Oi gente boa, hoje eu vou falar sobre a cura da ansiedade, ela tem cura, se você sofre de ansiedade já faz tempo talvez, tá meio desesperado, para, veja o meu vídeo e você vai saber que você pode sair disso. Para quem não me conhece, eu sou o Legardo Godoy, psicólogo clínico, há quase 60 anos, pioneiro no Brasil. Esse é o segundo vídeo da série Vencendo a Ansiedade. No anterior eu apresentei os sinais da ansiedade. O foco dessa série é você dominar completamente a ansiedade, ter uma vida calma, tranquila, feliz. Portanto, acompanhe a série. Bom, vamos começar recapitulando o que é a ansiedade doentia. A ansiedade doentia é aquele sentimento de inquietação, de falta de paz, de desassossego que uma pessoa sente quando ela está ameaçada ou com medo, ou que tem que dar conta de uma tarefa que ela não é capaz. Enfim, é sempre a pessoa sente como uma ameaça, mas ela não sabe o que ameaça que é. É um estado constante, aquilo perdura noite e dia, ela está pensando naquilo, perde o sono e não encontra uma solução. Eu vou dizer para vocês, tem solução, toda ansiedade, por pior que seja, a pessoa pode ser curada. Quando eu aprendi psicologia, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que toda a neurose, ainda aquelas que tem, vem com dano cerebral, com lesão cerebral, tem cura se for atendido em tempo e com o tratamento adequado. Muitas pessoas não ficam boas porque não fazem o tratamento adequado. Eu vou dar um exemplo hoje logo mais. Quando eu era psicoterapeuta na CLAP, me trouxeram uma senhora, 40 e poucos anos, que tinha sido desenganada pelos psiquiatras. Ela tomou tudo que foi remédio e nenhum funcionava com ela. Ela foi internada duas vezes, levou choque elétrico, coisa que já só se faz em último caso, vários choques e continuou na mesma. Era para esquecer o problema dela. A primeira coisa que ela lembrava quando acabava o choque era do problema dela, não dito nada. E eu disse para o diretor da clínica, bonito, eu vou pegar uma pessoa para tratar, vou comer o dinheiro dela, sendo que ela não tem cura, isso aí é enganar a pessoa, é enganação, eu estou fora. Eu não quero enganar essa pessoa. Não, vai com calma que você consegue. Se não conseguir curar, pelo menos que ela fique melhor. Tá, posso procurar melhorar um pouco o estado dela. Aí eu peguei firme, mais ou menos, seis meses, aplicando as minhas técnicas. Ela se recuperou, ela entrou num estado até eufórico, voltou à vida normal, voltou a trabalhar, voltou a produzir, jogou todos os remédios fora. E uma coisa que o psiquiatra me disse, Eu falei, Dr. Godoy, eu já não sabia mais o que dar para ela, no momento eu estava dando qualquer coisa, que talvez alguma daquelas coisas funcionasse. Olha só. Bem, então, toda a neurose tem cura. É uma esperança para todo mundo. Agora, isso tem uma causa. Uma pessoa não fica ansiosa por nada. E na minha concepção, tem que descobrir a causa para curar. Isso aí é básico, é fundamental. Você tem que saber da pessoa. Às vezes ela tem ideia do que está causando o mal, às vezes ela não tem. Mas você tem que descobrir. Mas se ela não faz ideia nenhuma, não sabe de onde que vem. Que nem uma pessoa, uma senhora que eu vi, casada, que o marido trouxe, ela nem queria fazer tratamento, ela não queria saber de sexo de jeito nenhum. Ela veio fazer terapia para gostar do relacionamento sexual. Ela falou, não, essa terapia eu não quero fazer. Sexo é para mim de lá fora. Mas por quê? Não sei, mas não quero. Quando a pessoa não sabe, não conhece a causa, eu costumo fazer uma regressão de idade. A regressão de idade é um processo hipnótico que faz a pessoa se lembrar de coisas que ela tinha até cortado da cabeça. Eu vou dar um exemplo. Um menino que me procurou, a mãe dele trouxe 12 anos, ele com 12 anos, não, a mãe, ele estava com problema de engolir, de grossição. Então ele não engolia, não engolia. Por que que ele não engole? O que aconteceu com ele? Ele não se lembrava de nada. Então, coloquei no divã, aí fiz com que ele relaxasse bastante e fui passando pela vida dele, pelas diversas fases de 7 anos para baixo. Quando chegou no ventre da mãe, agora você está no ventre da sua mãe, você é um feto. Ele disse, meu pai está tentando matar minha mãe, está pegando ela pelo pescoço. Meu pai está sufocando minha mãe. Então você vê que pela regressão, você pode chegar a uma coisa que a pessoa não só não se lembrava, mas uma coisa que ela nem podia se lembrar. Pergunto, como é que ele ficou sabendo, como é que ele viu se ele era um feto? A explicação que eu acho é a seguinte, certamente ele captou aquilo da mãe e ele projetou, ele fez uma projeção, ele fez um filme e ele viu. Porque a imaginação cria as coisas. Tanto que um dos problemas da regressão de idade é se a pessoa inventa coisas que não aconteceram. Então se você faz a regressão, por isso tem que ser feito por um profissional, você tem que saber checar e ver aquilo que é imaginação e o que é verdade. Eu falei para ele, chama sua mãe. Ela compareceu, eu disse, seu filho falou isso. Aconteceu? Ela falou, aconteceu. Meu marido tentou me matar quando ele estava sendo gestado. Então, continuando, uma das técnicas é você descobrir qual que é o trauma. Agora eu tenho que acabar com esse trauma. O que é que eu vou fazer? Eu criei uma técnica que eu chamo de RR. É reviver e reagir. Tem que reviver a situação ruim e você tem que reagir na sua mente, tem que transformar aquilo numa coisa boa ou tem que superar aquilo. No caso do menino, ele reviveu no próprio processo de hipnose. Ele reviveu. Aí ele reagiu. Ele falou, se é isso aí, então não tem problema. E ele passou a engolir direito. Aquilo não foi necessário fazer um tratamento. Agora, essa reação pode se dar também de outras formas. Eu vou ensinar o que é o reagir. Eu tratei uma vez de uma garota que o pai dela, para enriquecer, o vestido dela era feito de pano mais barato que tinha. O caderno dela era feito de papel de embrulho costurado. Enfim, ela ia para a escola de chinelo. Você imagina, diante dos outros alunos, o que ela passou. Então, daí veio, não só uma timidez muito grande, mas o medo da rejeição da sociedade. Para ela, todo mundo ia rejeitar. Todo mundo sabia do passado dela. No entanto, quando ela veio, ela já tinha dinheiro. Ela estava bem de vida. O pai dela já tinha enriquecido. Então, não tinha mais. Aquele motivo de ela ficar encolhida, ela não tinha mais. Ela só tinha que soltar. Então, o que eu fiz? Ela vai reagir. Ela vai enfrentar o povo de hoje. Ela vai enfrentar. Ela vai reagir enfrentando. O medo só se vence enfrentando. Então, dei para ela um exercício, gravado, onde ela descia uma escadaria, muito bem vestida, a sala cheia só de homem. Mas todos olhando para ela, aplaudindo, gostando, elogiando. Aí ela subiu em uma mesa. Os homens puseram em cima da mesa. E ela devia dançar ali para eles verem. Ela dançando. Então, ela tinha uma roupa de balé por debaixo. Ela foi tirando as peças de roupa até um certo ponto. E aí ela dançou. Isso na imaginação dela. Então, ela enfrentou uma plateia na própria imaginação. Eu exagerei, no caso, do zero para o mil, fazendo ela, de repente, descer numa escada e fazer um striptease de propósito, para acelerar a terapia. algumas pessoas não são capazes de fazer isso. Eu tenho uma cliente, hoje em dia, que ela não é capaz de reagir. Ela, por exemplo, tem uma professora que foi marota com ela. Eu falei, você vai, liguei o nariz e falar para ela, você está errada, não deve falar assim com as crianças. Ela não é capaz. No exercício, ela fala, olha, professora, eu não gostei de deixar me tratar assim, etc. mas a pessoa faz conforme as suas possibilidades. Eu falei, por enquanto, você vai fazer assim, mas você vai ter que ficar valente e enfrentar para valer os seus problemas. Você enfrentando na imaginação, você torna-se capaz de enfrentar de verdade. Então, vocês vejam essa possibilidade de cura da ansiedade. Você não vai guardar isso para você. Põe um like aí e manda para alguém que você conhece e que você sabe que vai ajudar com isso. Tá bom? Então, só para terminar esse assunto, resumindo, a causa da ansiedade é um trauma. Você enfrenta o trauma na sua mente, você supera e aí você vence a ansiedade. Mas tem uma coisa, tem que repetir. Uma vez só não dá. Tem que repetir para fixar. Bem, existem outras formas de você dominar a ansiedade. Essa do RR é a mais forte. O relaxamento, por exemplo, é uma coisa ótima. Relaxamento. Eu fiz um curso com a doutora Núbia, autora do livro Relaxe e Seja Feliz. Nesse curso, ela falou uma coisa que acho que os psicólogos não vão aceitar, mas ela não é psicóloga, ela pode falar. Ela disse que quem pratica o relaxamento não vai precisar de terapia. Olha, muito sério. Então você vê o valor do relaxamento. Eu tenho exemplos de pessoas que tiraram muito proveito através do relaxamento. Outras formas que tem de você vencer, por exemplo, uma é a espiritualidade. é a pessoa valorizar os dons espirituais, aquilo que é espiritual. Existe a espiritualidade. Eu vou dar um exemplo. Diógenes. Diógenes existiu alguns séculos antes de Cristo. Ele era um filósofo inteligentíssimo, era conselheiro do rei e era rico. Jogou toda a riqueza dele no mar dizendo isso não dá felicidade para ninguém. Fica aí. Só dá briga. Jogou. E onde que ele foi morar? Num barril. Ele morava num barril. Que nem um mendigo. Sendo que ele era um homem da nobreza. O rei um dia foi lá agradecer a Diógenes. Eu te agradeço as suas ajudas. E eu quero fazer alguma coisa para você que está no marril. Eu quero fazer alguma coisa para você. Não está certo isso. Ele falou majestade vem um pouco mais para cá porque vossa majestade está tirando a única coisa que eu tenho que é o sol. Agora há pessoas que buscam na espiritualidade e na religião. Confiança em Deus. A espiritualidade é uma coisa que você pode se servir dela mas é muito pessoal muito individual. Cada um vai procurar do seu jeito. Evite frases negativas. Se você foca na sua ansiedade eu sou um cara ansioso ela está mal etc. Você está contribuindo para aumentar. Tem que ser uma pessoa positiva. Eu era ansioso estou vencendo. Você tem que tirar da sua vida as pessoas negativas. Essas pessoas influem muito para uma pessoa ser ansiosa. pessoas negativas são as aproveitadeiras as fofoqueiras as pessoas violentas as que falam muita bobagem muito palavrão isso é importante você tirar essas pessoas da sua vida e cultivar o que é positivo o que é bom. Então eu quis passar para vocês que a ansiedade tem cura que a ansiedade tem uma causa que é trauma que você pode vencer esse trauma isso é uma técnica e outras formas de você dominar a ansiedade. O próximo vídeo será sobre o pânico que é a forma mais exagerada de ansiedade esse você não pode perder para isso se inscreva no canal ativa as notificações e então você vai encontrar também na descrição do vídeo as minhas redes sociais e ali você encontra o site que é por onde você marca consulta comigo caso você deseje muito obrigado até a próxima e aí e aí e aí e aí